que está ligado em nossa transmissão. Estamos aqui naquele famoso clima de chove na molha das últimas horas. Com o tempo às vezes dando uma clareada, às vezes chovendo forte, apesar do tempo pouco firme, as duas torcidas não decepcionaram e resolveram vir ao estádio para apoiar os seus times. Algo que a gente já esperava, né? Conhecendo a fama que elas têm de apoiar as equipes, faça chuva ou faça sol. Que beleza! Olha a arquibancada do Maracanã em festa. Como sempre, um lindo espetáculo. Um jogo muito indicado para quem gosta de futebol bem jogado. Olha, Milton, o roteirista colocou aqui. Eu vou seguir exatamente o que está escrito no roteiro. É um ensaio de orquestra, exclamação. Todos os elementos estão lá, dois pontos. Os grandes jogadores são solistas, vírgula, o técnico é maestro, vírgula, e todos estão prontos para executar a obra com a classe habitual. Vírgula, mas sem tanta pressão por causa dos resultados, ponto. Vai ser uma partida para se desfrutar, vírgula, para curtir as grandes jogadas de cada lado, três pontinhos. Ficou bonito, né, Milton? Interrogação. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Aqui é a era. Hernandes. Hava era pela lateral. Bateu o lateral de graça para o adversário. Loftus-Cheek. Mandou a bola para o ataque. Cross. Vinícius Júnior. Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. Obrigado.